Música Eu acho que nós estamos numa face de implosão das contradições da democracia Por que eu falo implosão? Porque a gente não vai sair da democracia, mas dentro dela nós estamos vivendo todas essas contradições E alguns de nós, eu imagino, que a maioria daqui vai tentar resolver essas contradições